Olá, nós vamos começar o programa de hoje tocando em um assunto muito importante para quem está sempre conectado à internet. O que você anda postando em seu perfil no Facebook? Como você usa as redes sociais? É bom prestar atenção no que você faz no mundo digital, pois isso pode afetar diretamente a sua carreira. Saiba mais na primeira reportagem de hoje aqui no Mackenzie Movimento. Como descreveria esse homem sua personalidade? James Moriarty não é nenhum homem, é uma aranha. O detetive Sherlock Holmes é famoso pelo seu poder de dedução. Ele é capaz de traçar o perfil de uma pessoa em segundos, apenas observando alguns detalhes. Sherlock pode ser um personagem de ficção, mas no mundo virtual não é muito difícil saber quem você é ou o que você anda fazendo por aí. Basta dar alguns cliques. Uma prova disso é o Apply Magic Sauce, serviço criado por pesquisadores da Universidade de Cambridge. Ele analisa seu perfil psicológico com base apenas nas suas interações em redes sociais. A precisão tem impressionado quem visita o site. Para falar a verdade, não precisa nem ser um pesquisador de Cambridge para fazer algo parecido. Uma olhada no perfil de alguém nas redes sociais pode revelar muito sobre as paixões, fraquezas e opiniões políticas que ela tem. É porque não existe mais distinção entre vida digital e vida real. O que você faz na internet acaba formando sua reputação digital. E isso agora afeta as suas perspectivas de emprego. Segundo esse professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, é por isso que você precisa tomar mais cuidado com o que publica na internet. Acho que a primeira grande dica seria não faça no meio digital o que você não faria presencialmente. Um exemplo clássico disso daí é fotografia, né? Em trajes menores ou fazendo coisas questionáveis. Coloca na rede achando que isso não tem nenhuma repercussão presencialmente. E conversando com alguns alunos aqui da universidade, já deu para ver que muitos deles estão atentos ao que postam na internet. A rede social acaba sendo essa imagem que você tem que vender para o mercado de trabalho. O LinkedIn, outras redes sociais como o CEE, também ajuda. O próprio Mackenzie também fornece um site lá para ajudar também nos estágios. Eu sempre estou mexendo lá no meu LinkedIn, deixando atualizado, porque agora eu estou empregada, mas vai que dá ruim aí. Fernando, além de professor, é diretor de inovação em projetos da Drift Digital. Ele é considerado o sétimo brasileiro mais influente do LinkedIn, rede social onde ele posta textos regularmente. Com mais de 34 milhões de usuários, o LinkedIn se tornou praticamente indispensável para quem quer encontrar seu lugar no mercado de trabalho. Mesmo que um recrutador não chegue a ter o candidato pelo LinkedIn, seja por uma indicação ou um currículo que seja, 70% dos recrutadores hoje olham o perfil do candidato no LinkedIn antes de falar com ele. O importante é você perceber que não precisa ser um youtuber ou um influenciador digital para se preocupar com a sua reputação na internet. É porque desde a criação das redes sociais, elas deixaram de ser apenas um lugar para encontrar amigos. Agora, elas são uma vitrina pessoal para cada usuário. Se você tiver uma consciência e se apropriar desses recursos para criar uma boa imagem, isso vai reverter para você positivamente, seja com clientes, seja com emprego, seja lá que for. Fique esperto. Cuidar dessa vitrine pode fazer mais diferença na sua carreira do que soltar currículos por aí. Currículo morreu. Currículo já era. Currículo morreu.